Litigância de má fé e responsabilidade por dano processual. Uma das questões que eu ouvia com muita frequência em debates acadêmicos era que havia uma resistência grande no processo do trabalho ao reconhecimento da litigância de má fé. Eu posso dizer que talvez isso fosse uma verdade ou uma meia verdade. Eu como juiz nunca hesitei em condenar a litigância de má fé quando caracterizada a litigância de má fé. O fato é que havia e há com muita frequência situações de empregadores que não cumprem. Cumprem não por maldade muitas vezes, mas sim por insuficiência de recursos, por dificuldades econômicas. E isso não é uma litigância de má fé do reclamado por causa disso. Da mesma forma, o reclamante deduzia pretensões, entendendo que eram devidas, mas não produzia a prova correspondente. Não era uma hipótese de não ser devido. Não, simplesmente não houve a prova do suporte fático, que às vezes é dificuldade, é grande. Só que o fato é que toda aplicação da litigância de má fé no processo de trabalho era supletiva do CPC, porque a gente não tinha uma previsão legal específica. Passamos a ter, agora com a reforma trabalhista, é o artigo 793A e seguintes. É o artigo 793A e seguintes. Vamos para a tela. E aí como é que é a litigância de má fé? É o artigo 793B. Considera-se litigante de má fé aquele que 1. Deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. 2. Alterar a verdade dos fatos. 3. Usar do processo para conseguir objetivo ilegal. 4. Opuser resistência injustificada ao andamento do processo. 5. Proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. 6. Provocar incidente manifestamente infundado. E 7. Interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Essas hipóteses são efetivamente de condutas que são reprováveis. Se isso acontece no processo, caracterizado está a litigância de má fé. É preciso apenas demonstrar que isso ocorreu no processo. Ocorrendo, isso deve ser sancionado. Seja empregado, seja empregador. Seja autor, seja réu, seja interveniente. Porque pode ser um assistente, pode ser, pense num sindicato atuando, pode ser uma noção de intervenção de terceiros, pode ser o próprio advogado. É preciso pensar nesse ponto. E como é que ficou a disciplina para a condenação? É a partir do artigo 793c. Vamos para a tela? De ofício a requerimento, o juiz condenará o litigante de má fé a pagar multa, que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que essa sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Note que a ideia de litigância de má fé gera uma tríplice condenação. Um, é uma multa, e a gente está chamando de multa apenas porque o texto legal faz, mas não é uma multa que a gente veja em sentido próprio. Por quê? Porque essa multa não está revertendo para o Estado. Está revertendo para a parte contrária. E aí você tem esse valor fixado, mas tem também uma indenização pelos prejuízos. Ou seja, essa indenização pelos prejuízos seria algo pensando em responsabilidade civil. Nessa noção de indenização pelos prejuízos, entra inclusive a indenização pelos honorários advocatícios. Note que essa parte aqui de litigância de má fé não diz respeito necessariamente aos honorários advocatícios sucumbenciais, porque já seriam devidos pela própria indeferimento da postulação, mas sim como uma hipótese de responsabilidade civil calcada nos honorários advocatícios em função da litigância de má fé. É uma situação que deve ser mitigada. Eu digo aqui porque aqui é outro tópico em que o meu posicionamento talvez seja um pouco diferente do rame-rame, do comum. Por quê? Porque aqui nós temos uma situação que não são honorários de sucumbenciais. É de responsabilidade civil, porque eu tive que contratar honorários, contratar advogado para defender-me de uma demanda em litigância de má fé. A premissa aqui é importantíssima. Agora, o que é que nós temos ainda sobre a litigância de má fé? Vamos ver os parágrafos do 793C. Aí é uma questão simples de um nexo de causalidade, para demonstrar especificamente quem é a responsabilidade por cada ato. Parágrafo 2º, quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até duas vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Ou seja, quando pensar no critério de 1% a 10%, e note que esse 1% a 10% é maior que e menor que, não é maior ou igual que ou menor ou igual que. Embora não deveria ser, acho que deveria ser igual ou superior, igual ou inferior. Mas o texto legal, vamos pensar em interpretação literal, não é nenhum nem 10%. Neste ponto, quando a incidência disso torna ridícula, porque um valor é irrisório, ou quando é algo fora do razoável, porque a condenação é num valor inestimável, você pode trocar o parâmetro do percentual, da percentagem sobre o valor da causa, por um valor fixo em até duas vezes o limite do teto dos benefícios da previdência social. Note que houve toda uma preocupação na reforma trabalhista de fugir do salário mínimo, que era o critério constitucional, que era o critério vedado constitucionalmente, mas era o critério tradicional do sistema. Para o terceiro falar ainda o seguinte, o valor da indenização será fixado pelo juízo, ou caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento, ou pelo procedimento comum nos próprios autos. Essa é uma questão também importante. É claro que, a partir do momento em que temos petições iniciais que já trazem um valor, a percentagem fica muito fácil para pensar na incidência da indenização. Agora, o que você precisa verificar? É que a indenização nem sempre pode você ver o ano de beato, mas sim o quanto de beato. O cara diz, olha, eu condeno a indenização nos prejuízos que demonstrar, e remete isso para a liquidação. Eu confesso aos senhores, eu estou na magistratura há mais de 22 anos, e digo isso com liberdade. É uma grande furada, a expressão baiana é um grande esparro você ir jogar para o procedimento liquidatório. O ideal é arbitrar logo, o mais rápido possível, e tentar verificar os elementos probatórios, ou fazer uma dilação, uma instrução efetivamente exauriente para resolver essa questão. O que é interessante mencionar ainda sobre o tema? O artigo 793D, que fala, Aplica-se a multa prevista do 793C, dessa consolidação, a testemunha que é intencionalmente alterar a verdade dos fatos, ou omitir fatos essenciais ao julgamento da causa. Parágrafo único, a execução da multa prevista no artigo, dá-se-á nos mesmos autos. Ou seja, a compreensão de que a litigância de má-fé também se estende à testemunha, o que já era algo reconhecido no CPC e agora passa a ter previsão legal específica no processo do trabalho.